Vamos falar de política em tempo real. Eu, Elivaldo Barbosa, Paula Sampaio e aqui no estúdio o deputado federal e presidente da comissão mista de orçamento, Câmara e Senado, Júlio Arco Verde, deputado federal do estado do Piauí para o Progressistas. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Paula, Elivaldo, boa tarde a todos os telespectadores da querida TV Cidade Verde. Paula, boa tarde, seja bem-vinda. Você também? Boa tarde, Joel. Eu sou ansiosa por essa entrevista com o deputado que está presidindo essa comissão tão importante. Elivaldo, boa tarde. Exatamente, Paula. É um posto da maior relevância para o orçamento da União e como o Piauí poderá tirar proveito, já já a gente vai saber. Boa tarde, Joelso. Boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde, deputado Júlio Arco Verde. Deputado Júlio, a gente observou que esses últimos dias em Brasília foi dedicado à formação das comissões. São inúmeras comissões, né? E o senhor ficou com a comissão considerada das mais importantes do país. E é raro a gente ver um deputado federal assim, que tem curta carreira como deputado federal, ocupar uma parte tão importante. Qual é o próximo passo? Primeiro, como é que o senhor recebeu a informação de que foi eleito para presidir essa comissão? Bom, primeiro houve uma briga do Mocentido, uma discussão muito grande dos líderes partidários durante esse mês de fevereiro, começo de março, em relação a que cada cabia a cada partido. Qual comissão caberia a cada partido. E um pleito inicial do progressista foi sempre ter a comissão misto de orçamento. Fazia algum tempo que o progressista não participava e o nosso líder, doutor Luizinho do Rio de Janeiro, pôs como um ponto para negociação essa questão da M.I.O. Resolvido esse problema, foi uns 15 a 20 dias, o doutor Luizinho me colocou que existia a possibilidade de eu ser escolhido. Mas existia pleito de mais dois ou três colegas. E o partido se reuniu, conversou e entenderam que o nome que conciliava todos os membros do partido, todos os deputados, seria o meu nome. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso, como você diz, com um ano de casa, eu ter sido escolhido. Mas eu acho que isso é fruto do relacionamento, eu sou uma pessoa que me relaciono muito fácil com as pessoas, gosto de estar lá em Brasília, gosto de estar trabalhando pelo meu estado. E, graças a Deus, fui escolhido, mas com uma responsabilidade muito grande. Um jovem deputado presidia, não sei se eu devo ser o primeiro deputado, com o primeiro ano de mandato, presidiu a comissão mista de orçamento e uma responsabilidade muito grande, porque tem que ter as reuniões diárias quase que da comissão e também cuidar do ano eleitoral, como nós estamos nesse ano de 2024. Eu sei que é difícil fazer comparações, talvez nem correto seja fazer comparações em relação às comissões e às suas importâncias, mas a comissão mista do orçamento talvez seja a mais importante, junto com as comissões de Constituição e Justiça das duas casas, eu acredito. É, a comissão de Constituição e Justiça é uma comissão que, sem ela, não existiria nenhum processo, um projeto da Câmara, é a porta de entrada da Câmara. E a CMO, por ela ser mista, e isso dá uma importância muito grande, ela é formada de 10 senadores e 30 deputados, ela elabora todo o programa orçamentário do país. Ele volta. Agora, eu soube que o governador Rafael Fonteles já enviou mensagem felicitando aí por sua escolha à frente da comissão mista do orçamento. Sabemos que o senhor é um parlamentar de oposição, nunca negou essa condição. Como vai ser conduzir essa comissão, com olhar para o Estado, em relação às demandas que geralmente surgem da própria liderança do governador, junto à bancada que representa o Piauí no Congresso Nacional? O meu trabalho perante a bancada do Estado, todos os deputados federais sabem, senadores, a gente tem uma união muito grande em relação ao Estado do Piauí. Em Brasília, a gente passa por cima de qualquer questão política para trabalhar pelo Piauí. Eu fui eleito para trabalhar pelo Piauí. Sou progressista porque a lei exige que a gente tenha uma filiação partidária, mas eu sou deputado federal do Piauí. E isso é uma coisa muito tranquila porque nós, da bancada federal, temos um bom relacionamento. Quando a questão é Piauí, nós nos reunimos com o governador, já conversamos várias vezes com o governador. O governador já fez pleitos na própria reforma tributária, o governador me ligou, pediu meu apoio para a reforma tributária, por acabar bolso fiscal. E tudo isso, o que for benéfico para o nosso Estado, terá o apoio do deputado Júlio Arco Verde, independente da posição política que todos conhecem aqui no Estado. Deputado, o Progressistas em Brasília está em oposição ao governo do presidente Lula. Como é que o senhor acredita, tendo a presidência dessa comissão, como é que devem ser feitas as discussões, inclusive de alinhamento também com as prioridades que foram enviadas, que serão enviadas pelo governo para aprovação dos deputados e senadores? Eu acho que um dos pontos que eu fui escolhido foi justamente por isso, pelo equilíbrio, pela conversa que eu tenho tanto com a parte de esquerda como com o centro e com a direita. O meu partido mesmo é muito dividido. Nós temos os deputados do Sul, do Centro-Oeste, que são de direita. Tem os deputados do Nordeste que são de esquerda e tem outros de centro. Como eu transito muito bem nessas três áreas, eu acho que isso pesou para que eu fosse escolhido. Mas também tem um relacionamento muito bom com o pessoal do PT, com o pessoal do PSB, do PMDB e do Centrão, onde a gente acaba se acolhendo mais com mais. Deputado, como é que você observou? A gente viu aí uma espécie de construção de placares, onde o governo vencia na ocupação das comissões, onde a oposição chegava. Então, na comissão de educação, o governo tinha uma expectativa, mas aí o deputado Nicolas, que é também do PL, na verdade, do PL, acabou ficando com a presidência, o Progressistas com a comissão mista do orçamento. Existe essa disputa de terreno entre oposição e governo? Como é que ela funciona? E como é que o senhor está vendo a oposição conseguindo lugares diferenciados nessas condições? É porque existe uma lógica da quantidade de deputados eleitos. Como a oposição fez muitos deputados, o PL, o Progressista, o Republicano e outros partidos de centro-direito, naturalmente esses partidos vão ocupar essas comissões. O PT ocupava a Comissão de Constituição e Justiça no ano passado, agora está com o PL. E há esse revezamento. Até você falou da educação, nós temos o presidente, vai ser o Nicolas, e tudo indica que o primeiro vice-presidente será o nosso piauiense, Átila Lira. Eu até disse que ele terá uma responsabilidade muito grande de manter esse equilíbrio na comissão de educação. Então, deve ser escolhido aí na segunda-feira o primeiro vice-presidente dessa comissão, o deputado progressista, Átila Lira. Eu queria que eu comentasse mais essa questão do equilíbrio. O equilíbrio está no fato do Átila Lira ter mais diálogo com partidos da esquerda ou do centro? Sim. O Átila faz parte do partido de centro, é moderado. O Átila é como o deputado Júlio, conversa com todos, discute. O PL já tem uma atitude mais de direita, uma atitude mais daqueles que realmente têm uma concepção de direita. Nós somos um partido de centro-direita. Como somos um partido de centro-direita, a gente tem mais o equilíbrio, tem mais a sensação de conversa, a gente não fecha questão em relação a um assunto ou outro. Temos os nossos princípios, principalmente os progressistas. O deputado federal Nicolas é uma pedra no sapato do governo Lula, né? Sim, com certeza. Desde quando entrou, ele é uma pedra. E eu costumo dizer que o deputado Nicolas, a gente entra na Câmara, às vezes, bom de oratória, mas não tão bom de conteúdo. Ou você entra bom de conteúdo e não tão bom de oratória. O Nicolas já chegou somando essas duas. Ele tem tanto oratória como conteúdo. Agora, deputado, o orçamento é uma peça importante e que o Congresso ganhou muito poder, tanto na elaboração como até mesmo na execução. Um ex-parlamentar, um ex-deputado federal chegou a me colocar a seguinte situação. Olha, antigamente, os deputados e senadores iam nos ministérios em busca de recursos. Agora, é o contrário. Os ministros é que vão nos gabinetes em busca de alocar emendas, recursos para as suas pastas. Como vai ser conduzir a comissão tão importante como a mista do orçamento? E que prioridades o senhor pretende estabelecer como linha de atuação da comissão? Saúde, educação e assistência social. Essa semana eu mesmo estive com o ministro do Turismo. Acho que ele fez esse pedido de alocação de recursos. Nós vamos começar, depois de abril, ter uma rodada de conversas com os ministros. Isso tudo bem acordado do Colégio de Líderes. Nada é feito nessa comissão sem ser acordado com os líderes, com o Colégio de Líderes, para que a gente possa levar para a sessão da Liberativa. Mas, com muita tranquilidade, eu tenho muita tranquilidade nesse papel de equilíbrio. Eu acho que nós vamos ter que ter um equilíbrio, porque o orçamento do país está um orçamento muito estreito, um cobertor muito curto, que a gente vai ter que priorizar algumas áreas que ainda estão muito deficientes. Deputado, aqui em Teresina, a capital passa por uma severa crise na saúde. O problema que é apontado é, principalmente, financeiro. A gente tem visto entrevistas com declarações do prefeito Doutor Pessoa pedindo uma participação maior, por exemplo, do governo federal. O senhor acredita que até na montagem desse orçamento pode haver um novo olhar aqui para Teresina, principalmente nessa área da saúde? Pode. O que está acontecendo com a prefeitura em Teresina é porque não houve trabalho em busca de ações federais. Houve um vácuo. O prefeito Firmino Filho fez um grande trabalho junto à bancada federal de captação de recursos e, quando o doutor Pessoa entrou, houve esse vácuo e não houve esse trabalho. Então, criou esse período sem trabalhar nenhuma parte de orçamento para a prefeitura. O que a gente puder é trabalhar para a saúde de Teresina, mas, claro que a gente vai trabalhar, mas já esse recurso é alocado para o próximo prefeito, porque já seria no próximo ano. Uma coisa da fundação seria uma coisa mais emergencial, uma ação mais efetiva do governo do Estado e do governo federal, mas não no planejamento de uma comissão orçamentária. E por falar em eleição municipal, deputado, como o Progressistas trabalha a aliança com a União Brasil, que tem como pré-candidato Silvio Mendes. A federação com os republicanos sai ou não sai? E se sai, quando será formalizada? Posso ter certeza que a federação já saiu. Estão esperando o dia para anunciar. Eu acredito que no mês de abril, logo após a Semana Santa, a gente deve... O presidente Sírio, o presidente Marcos Pereira deve fazer um anúncio em Brasília e com todos os deputados. Eu convivo muito bem com os deputados do republicano e o sentimento é de muita felicidade entre os deputados. Não, não. Ela vai valer a partir do dia que for formalizada para a eleição de 2026. Foi até um critério usado para que a gente não possesse... Teria pouco tempo para organizar a federação nas eleições municipais. Mas eu acho que a federação já está consolidada e não passa de abril. A federação com os três partidos e os progressistas? Não, por enquanto com os dois partidos. É até muito difícil a gente fazer uma federação ainda com a União Brasil por conta dessas questões que vocês estão acompanhando de presidência, de briga em relação à presidência do partido. Eu acho que no futuro, pelo relacionamento que o progressista tem, principalmente o presidente nacional do progressista com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, no futuro essa federação pode sair. Mas a curto prazo ela está fechada. Mas a aliança local está consolidada? A aliança local é consolidada. A gente tem o doutor Silvio como candidato a prefeito, tem essa vaga de vice aberta para as negociações e nós estamos, como progressistas, montando uma grande chapa de vereadores. Inclusive, a Paula Sampaio trouxe outra informação na entrevista com a Luísa Sampaio de que o progressista até estava disposto a abrir mão de uma indicação de vice, focando bastante nessa chapa proporcional. Sim, a gente hoje sabe que a vaga de vice é para que a gente possa trazer pessoas para se formar com o doutor Silvio. E a chapa proporcional é que nós estamos investindo. Nós vamos montar uma grande chapa. Eu acredito que esse trabalho que a Luísa está fazendo, o Joel, eu, o Átila, a gente consegue fazer aí de quatro vereadores, a gente tem os quatro vereadores, voltar a ter quatro vereadores de um progressista. E o progressistas no Piauí, a meta para prefeitos, o desempenho do partido em nível estadual? A gente tem sofrido muito assédio, eu estava dizendo aqui com o Alivaldo, porque você é um partido de oposição a nível municipal, estadual e federal, você fica um pouco fragilizado. Mas eu acredito que nós vamos eleger em termos de 50 a 55 prefeitos ainda no estado do Piauí. Estamos trabalhando para essa janela encerrar aí dia 7 de abril logo e a gente prepara esse aí o partido para a eleição municipal. Na cidade de Floriano, por exemplo, como é que fica a situação? O senhor falou aí a sério. Não, Floriano, o prefeito é um grande gestor, acho que hoje as pesquisas já apontam ele quase que na frente do candidato de oposição. Pelo que eu conheço, o prefeito Floriano, o caráter, a honradez... O prefeito Antônio Reis. O prefeito Antônio Reis. E o que foi investido do progressista na cidade de Floriano, ele vai ser candidato pelo progressista. Eu quero agradecer ao senhor deputado. Júlio Arco Verde, muito obrigado pela participação. Presidente da Comissão Mista de Orçamento no Congresso, a comissão que reúne deputados federais e senadores. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Muito obrigado.